Para dar um renovado impulso à missão de toda a Igreja, de conduzir os homens para fora do deserto em que muitas vezes se encontram, decidir proclamar o Ano da Fé. Bento XVI inaugura este Tempo de Graça em 11 de outubro de 2012, bem no dia em que a Igreja celebra os 50 anos da abertura do Conselho Vaticano II. Paulo VI, em seu pontificado, também proclamou o Ano da Fé. Não à toa, Bento XVI repetiu o gesto. Se a Igreja propõe um novo Ano da Fé e a nova evangelização, não é para prestar honras a um fato, mas porque a necessidade é ainda maior do que há 50 anos. Naquela noite, um discurso comovente que fez memória ao famoso discurso da Lua de João XXIII. Bento XVI afirmou que na rede da Igreja também existem peixes ruins. Ao passar pela tempestade, podemos pensar que Deus está dormindo. Mas Deus não nos abandona. Em fevereiro deste ano, algo inesperado. Bento XVI renuncia ao Ministério Petrino. Por um tempo, há impressão de vazio. Mas o Espírito Santo sempre surpreende. Cardeais reunidos em conclave elegem o primeiro Papa latino-americano, o argentino Jorge Mário Bergoglio. Na Igreja, devemos sempre olhar para esta dimensão profunda que é o Senhor. É o Espírito que guia a sua Igreja. E guiando, sua Igreja a faz percorrer caminhos que tantas vezes vão além dos nossos projetos. Francisco dá continuidade ao percurso iniciado por Bento XVI. Um dos momentos fortes deste tempo de graça foi a adoração ao Santíssimo Sacramento realizada em igrejas de todo o mundo. Prossegue a série de catequeses sobre o creio. No terceiro mês de pontificado, publica a Lumen Fidei, a encíclica escrita a quatro mãos. Certamente, eles têm estilos diferentes, uma linguagem diferente. Mas o conteúdo permanece o mesmo. Tanto Bento XVI como o Papa Francisco desejaram, no ano da fé, apresentar aos cristãos o valor do credo. Professar a oração do creio não é só uma fórmula que pronunciamos em algum momento do dia, mas um compromisso de vida que somos chamados a assumir. Neste tempo, oito milhões de peregrinos passaram por Roma para professar a fé diante do túmulo de Pedro. Jovens, religiosos, leigos e famílias inteiras. E não só aqui no coração da igreja. Neste tempo, a fé foi reinflamada no coração dos quatro cantos da terra, através de iniciativas em todas as dioceses. Neste domingo, para o encerramento do ano da fé, duas novidades. Pela primeira vez na história, serão expostas as relíquias do apóstolo Pedro, o primeiro Papa da igreja. Além disso, o Papa Francisco vai publicar a sua primeira exortação apostólica, a Evangelii Gaudium, ou a Alegria do Evangelho. Este ano também nos ensinou que devemos viver obedientes à ação da graça, abrir o coração e a mente, deixar-se guiar pela presença de Deus na nossa vida. O ano da fé termina, mas a viagem no grande barco que é a igreja continua. E aí E aí Amém.